Vamos lá, né? Quarta-feira agora estreia a terceira temporada inédita de Reis. E quem tá com a gente aqui? Que honra, gente! A gente tá tendo a honra de receber ele, o ator Roberto Birindelli. Ele que vai comentar com a gente, seja muito bem-vindo! Boa tarde, Roberto! Obrigado! Boa tarde! Ouvidinha boa! Que honra poder recebê-lo aqui! A gente já tá compartilhando algumas semanas, né, Lolo? Alguns dias já falando sobre essa terceira temporada de Reis que começa quarta-feira agora. Já compartilha com a nossa audiência já como é que tá a expectativa aí pra esse retorno, pra essa temporada? Muito feliz, velho! Muita encrenca pela frente! Tô tendo um retorno tão legal, assim, é o primeiro personagem bíblico que eu faço, né? Samuel é o primeiro... Eu já tinha feito Apocalipse, mas eu fazia um delegado. Então, agora, esse é o primeiro. E que primeiro personagem? É a fé em pessoa, né? Então, eu acho que de todos os personagens das histórias bíblicas, é o que mantém a fé até o fim dos dias. Então, isso é uma responsa e é um trabalho de ator diferenciados. Agora, Roberto, boa tarde pra você. O que é mais complicado para um ator? É fazer aquela pesquisa histórica ou interpretar? O que é mais complicado pra gente entender? Como é que é o processo de criação ali? Porque, às vezes, um personagem desse, você mergulhar na história pra tentar imaginar como que seria, naquela época, aquela história... O que é mais complicado? São situações diferentes. Por exemplo, se eu vou fazer Hamlet, Shakespeare, onde é que Hamlet morava? Ninguém sabe. É uma metáfora. Não se sabe nem se existiu. Não tem nada escrito sobre ele, além do texto Shakespeare. Agora, por exemplo, eu fiz já personagens que existem. Nos tempos do imperador, eu fazia o general Solano Lopes. Há 10 mil livros escritos sobre ele. Eu fiz o Youssef, o doleiro, no filme Polícia Federal. A gente sabe, ele mora no Higienópolis, em São Paulo, compra pão na padoca da esquina todo dia. Então, há um limite do que é possível criar a respeito. Como, por exemplo, Samuel. Tá escrito. Há textos onde não se pode mudar uma vírgula. Por quê? Porque tá escrito aí, Eclesiastes 5.2... Já tá escrito. Não posso mudar isso. Que bacana, né? Deve ser um desafio muito grande, né? Muito. A gente já teve a oportunidade de conversar com vários atores aqui, né? De Reis e de todas as outras grandes produções aqui da Record. Você vê que agora o seu papel em Reis, né? Como o Samuel, você vê que é mais um grande desafio, mais uma grande conquista em toda essa sua trajetória, desses longos anos, né? Como ator. O que você enxerga desse personagem? Tá acontecendo nas ruas algo muito inesperado. Em outros personagens, já me param pra... Não existe mais me dar um autógrafo. Existe me... Faz uma selfie. Mas me param, por exemplo, no supermercado, na rua. Não é pra pedir selfie. É pra ficar abraçado no profeta. Eles não querem nem tirar foto. Ficar abraçado no profeta. Ele diz, me traz calma. Olha, olha aqui. Abrangência. Que diferença. Isso é bacana, né? Isso quer dizer que a pessoa entendeu o personagem e gosta da interpretação. Então, Roberto, pra gente encerrar, queria que você fizesse o convite para o público de Goiás para acompanhar essa nova fase de Reis. Então, vamos lá, galera. Quarta-feira, dia 10, começa a terceira etapa. E vem muitas surpresas. E a história vai se desenvolver agora num ritmo mais acelerado. Então, se prepare. Pipoca na frente da TV e vambora. E obrigado pelo espaço. Valeu. Obrigado, Roberto. Então, lembrando pra você, quarta-feira, a nova temporada de Reis. Roberto, um abração pra você. Muito obrigada, Roberto. Tudo de bom aqui. Goiás, tá de olho. Valeu, beijo. Obrigado, obrigado mesmo. Goiás, tá de olho. Quarta-feira, então, você acompanha a terceira temporada aí de Reis.